Salve, salve galera, nação dois tempos, galera, hoje dando um rolêzão com o Taurus Primeira vez do meu padrasto aqui do jornal, tá aí, João? Aí, garoto, tamo aqui, nóis, hein, nóis Primeiro rolê dele de automático, nunca tinha dirigido um carro automático na vida E hoje um rolêzão de maré, de maré, de Taurus, galera, tô com maré na cabeça ainda Rolêzão de Taurus, tô com o bitelão aqui, bora lá, João? Bora lá, né? Vamos lá É, tá meio perdidão ainda, galera Tá, tá, tá perdidão ainda Caraca pra dentro Ele tá meio perdidão ainda, o miolo é meio duro também pra dar partida Vamos ver se você sabe agora, João, qual que é? Vamos ver Não, é R, isso Vai lá, vai, se Deus quiser Vai, galera, vamos lá Tempo dirigir o carro pequeno, quando pegar o automático, pegou o automático, tamanho do Titanic, né, João? Vixe, vale É grande, hein? Vamos lá, galera É, o Taurus, galera, completo, o ar gelando Primeiro rolê do João Natal Quem não conhece o famoso João Natal, de Macabon, hein, João? É nóis, hein, né? Eu vim trazer o pneu do Mustang dele pra arrumar a Mustang Corcel 1, né, João? Corcel 1, né, João? O famoso Corcelzinho 1 vermelho de Macaubal Trazer o pneu pra arrumar, agora Dando um rolêzinho com o famoso Taurus E eu com maré na cabeça ainda, galera Falando maré aquela hora Dá três no maré de tamanho E eu com maré na cabeça É nóis, é nóis Vamos lá Descendo aqui, ó Principal aqui, ó Rua Carmbuíça, aqui em Macaubal Aqui tá aberto É É Confortável o carro, João? Confortável, hein? Rapaz Muito bom, hein? Barrão, hein? Ó Macio, hein, galera? Olha aí E é isso, galera Já com o D6 não bebe, né, João? É É Passando aqui na praça Um pouco na calibrada, olha lá Olha lá O Fordão bebe mais que E é isso, galera Localzinho aqui, ó Taurão parado lá Estacionamento E dá uma relaxada Sábado à tarde, né? Ainda em clima de coronavírus, né? É verdade Será que não pode entrar no bar pra beber Nem beber na frente do bar, então? É isso aí, galera Daqui a pouco nós voltamos, tá bom? Nós estamos juntos Vamos montar o Corsair 1 Daqui a pouco, né, João? Daqui a pouquinho, é Tem que montar Daqui a pouco ele mostra o Mustang ali E é isso, galera Chegamos aqui já, né, João? Já chegou, já Ó, o João montando o Mustang dele Corsair 1 Vamos montando aqui, João Daqui é o Corsair 1 71, galera Um dos primeiros modelos Fabricado pela Ford aqui no Brasil É a frentinha Renault ainda Aquela frentinha baixa ainda Não é a frentinha quadradinha Pra esse sapinho E montando o pneuzão Tinha furado, passado em cima De um pequeno prego, né, João? Verdade Pequeno prego Um parafuso do tamanho É É Aí, galera Tá quase pronto aqui, ó Aí ele é um Corsair 1 1971 Ainda é do painelzinho antigo ainda Olha, é do modelinho de painel antigo ainda Aquele painelzinho redondinho Igual do Maverick Na família ali, já mais Praticamente quase 20 anos Bagunça do João aqui, ó Tudo bagunçado Né? É Né? Ele é a frentinha Renault ainda Que é a frente antiga Primeira frente Que o projeto Renault Que a Ford comprou da Renault na época Tá tendo filmagem Que ele mexe com filmagem Ignora o rego dele, viu, galera? Tá louca aí, ó, João Tá aparecendo, né Quem não sabe Nós temos aquele golzinho também Um golzinho, né, que pegou É o segundo dono dele Que pegou praticamente zero Né, João? É, verdade O golzinho pegou pouco rodado Era de uma Uma professora na época Eu praticamente Foi 20 mil, né Que tinha rodado só, né, para o João na época É verdade E o Taurão tá ali, ó A brutalidade Aí o bicho não bebe Nós teve que parar pra beber no caminho É, pra quem não sabe Esse adesivo aqui É do outro canal meu do YouTube Tá? Quem quiser se inscreve lá Os Lanfa Vox Esse daqui é o Relíquia da família Anda mais pro outro O corcelzinho já rodou, hein, galera? Então é isso, galera Ficando por aqui Aproveitei hoje, né Foi remendar o pneu do corcel Gravei um vídeo pra vocês do Tauro Um pouquinho do dia a dia nosso aqui O povo deve pensar Nós só bebemos, né É, só lá de vez em quando, galera Olha lá A risadinha Essa vergonha dele, ó Galera Tá malhando nós, ó Vai lá, tá bom? Se inscreve Compartilha com todo mundo aí Tá bom? Até com a sogra Se puder E nós vamos ficando por aqui Não esquece de se inscrever E ativar o sininho Pra receber todas as atualizações do canal Logo mais tem vídeo De atualização da Blazer ali, tá bom? Do consumo dela Já tá no pente, tá bom? O consumo dela ali E tem mais novidades do canal Não terminou a novidade do Taurus, não, viu? Tem mais novidade vindo aí Beleza? É nóis Tamo junto Foi